Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu estou aqui para reagir ao rap do Madara. Não sei se fala assim, eu não conheço o personagem ainda. Ainda estou assistindo Naruto, então eu não conheço o personagem do canal Taos. Foi uma indicação do João Oliveira. Vou deixar aqui o comentário dele. Ele pediu para mim reagir e eu vou reagir. Bora lá. Fonezinho colocado, bora passar para cá. E um, dois, três e foi. É mais um hit. Eu estou no topo da parada. Figurante no deserto, pode vir que não me para. Esse é mais um hit, então toma na sua cara. Porque a lenda está de volta. O Tchamada, só a morte eu enganei, veja nada mal. Ninja mais foda desse game, você já sabe qual. Nessa guerra eu voltei, trouxe junto o caos. Como o Edo tem que ser, player daos. Mano, eu estou voando, acelerando e cortando. Nem com like o papel bomba, estou pegando, desviando. Jaringã prevendo tudo, viu? Meu olho está girando e eu só estou aquecendo. Mano, eu só estou começando. Modo on fire, mando cadom. Esses ninjas lo-fi, mando suitom. Visionário nessa cena, tipo rockstar. Sou lendário, renegado, ninja trapstar. Uma lenda se destaca. No campo de batalha. Jaringã que não acaba. O Tchamada, O Tchamada. A lenda está de volta do vale do fim. Esses ninjas figurantes não comparem a mim. Não tem o meu legado, você sabe que sim. Pois eu volto do inferno, acredite em mim. No meio da fumaça, estou matando e dançando esses caras. Joga areia, só que não está adiantando. Dando só mortal para trás. Pode crer, estou desviando. Mano, ainda estou brincando, pois nem ativei Suzano. Modo manguei, então vamos lá. Ativei o Megazord, bora brincar. Madara de BMW, bota para quebrar. Tornado e cravejado. Vamos lá. Só de braço cruzado, renegado. Milionário, não preciso fazer nada. Se o Suzano está ativado, multiplico o pentakill. Muito cash, não tem papo sem areia. Para o meu lado, baixa a bola, seu otário. Rádio e jurequem, então manda vem. Pode mandar o vinho que absorvo, ei. Ativa o Purple, Ice, René Codem. Meteoro na tua cara, cê sabe de quem. Cê já sabe quem? Cê já sabe quem? Cê já sabe quem? Mais um ritmo. Spoiler, gente. Não vou assistir mais coisas de Naruto, gente. de vocês preferirem. Só dizem bailar. Já sabe quem você gosta de zero ou cê, hein? Uma lenda se destaca. Uma lenda se destaca. Uma lenda se destaca. No campo de batalha. Mangeki ou. Sharingan que não acaba. Uchiha matada. Uchiha matada. Não dá tanto pro Senju, mano, avisei. Coloca o mundo no Genju, é o plano, ei. Foto coleira nos bijus, todos de uma vez. Foto foda no Taiju, tipo Kai, yeah. Nem Tobira, nem Hashira e Naruto só vacila Tô matando todo mundo, mitando na guerra ninja do Minato Tiro os braços, Kakashi paralisado Tô lutando contra Sasuke, ei, de olho fechado Nem é luta séria, eu mal comecei Esse revivido no Reni Tensei O poder dos Six Ways, mano, alcancei Ninja mais foda desse game, cê já sabe quem Cê já sabe quem Cê já sabe quem É o Player Dows Motherfucker tá na área Uchiha matar, Uchiha matar A lenda tá de volta Do vale do fim Esses ninjas vigorantes Não compara a mim Não, manter o meu legado Cê já sabe quem É mais um Hit, Game で, uh Uchiha matar, Uchiha matar, Uchiha matar, Uchiha matar, Uchiha matar, Ziz Surge生 matar, Uchiha matar A lenda tá de volta Do vale do fim Esses ninjas vigorantes Não compara a mim Não, manter o meu legado Cê já sabe quem Sim, depois eu volto No inferno Acredito em mim Muito da hora Arrasou no rap Arrasou demais Gente, oh meu Deus Olha os spoilers, gente Olha os spoilers Eu estou assistindo o Daruco ainda Não quero spoilers, gente É muito chato um spoiler Não dá, não dá Eu vou Vou deixar meu like Aqui no canal, me inscrever também No canal do Taos Player Taos E é isso aí Adorei demais o rap, adorei, adorei Arrasou, obrigada pela indicação E aí Ai meu Deus E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para notificações de novos vídeos Deixe aqui sugestões de novos vídeos Para mim reagir Gente, pode ser qualquer coisa Não precisa ser só rap também Pode ser coisa de humor Canais bacanas que vocês gostam Vídeos que vocês viram E querem compartilhar Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou reagir com vocês E é isso aí Beijos para vocês E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau